Eu quero saber se você de casa já ouviu falar na doença de Lyme. O que é isso, gente? É uma infecção que é grave, tá? E é provocada por uma bactéria que é transmitida por alguns carrapatos. Olha, não é muito comum aqui no Brasil, não. Mas uma moradora aqui do DF, ela acabou contraindo essa doença no exterior. E hoje ela tá enfrentando desafios no tratamento. Roda o VT. As horas e horas no hospital são sempre documentadas. A gente só precisa ser paciente. É que a Beatriz tem a doença de Lyme, uma infecção bacteriana transmitida por carrapato. O diagnóstico foi lá em 2014. Não sabia nada e foi uma reação, uma sensação de alívio, porque eu já vinha sofrendo com algumas coisas. E tinha alguns diagnósticos que também não eram legais, um deles era a leucemia. Calma que a gente explica. Tem um carrapato que vai te picar, mas esse carrapato tem que estar infectado com uma bactéria. É igual a dengue. Não é qualquer mosquito que vai te picar e você tá com a dengue. Ele tem que estar com o vírus da dengue. Então esse carrapato tem que estar infectado com a bactéria que transmite a Lyme. Muito provavelmente eu peguei nos Estados Unidos, em Atlanta, que lá é endêmico, lá é um lugar onde tem, é comum, né, tem mais casos de Lyme por ano do que de AIDS. Até o Astro Pop, Justin Bieber, tem a doença. No caso da Bia, foram dois tratamentos até a Lyme dar uma trégua. Mas em 2022, a doença voltou com força. E dessa vez, ela decidiu que não encararia o tratamento sozinha. Afinal, são 56 dias de infusão de antibióticos na veia por três horas a fio. Foram quadros de desmaio, de perda de força, de ausências completas, de muita dor, de febre. Eu tenho que ir todos os dias pra clínica, de domingo a domingo, segunda a segunda. Não tem plantão, não tem feriado, não tem nada disso. Todo dia eu bato ponto lá. A rotina é compartilhada nas redes sociais. No perfil intitulado Quero Trazer à Memória, estão momentos de dor, mas também de celebração. Como este em que a Beatriz mirou os diagnósticos errôneos no estande de tiro. Isso não é balela, isso é neurociência, isso é químico de como acionar essas emoções positivas. Te leva pra um lugar onde o seu sistema imunológico melhora, onde o seu comportamento melhora, onde tudo melhora. Não é cura, mas é uma forma diferente de você colocar pra fora e lidar com a doença. Pra encarar esses 56 dias, a Beatriz teve que deixar um pouquinho de lado a profissão de jornalista. Mas aí ela usou outras habilidades pra criar esse kit aqui, com vários itens que as pessoas que acompanham ela pelas redes sociais podem adquirir. E quem compra o kit completo ganha, olha só, um prontuário, como esse aqui do Leonardo Ribeiro. Aqui dentro tem tudo que um paciente normal recebe, viu? Claro, as informações sobre essa doença e sobre a história da Beatriz, mas também um laudo que atesta que o paciente tem as seis virtudes, a sabedoria, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança e a transcendência. E o que me chamou a atenção é que o último papelzinho aqui, depois da dieta, é o atestado. E nele diz que o paciente é portador de esperança, necessitando de uma vida boa, agradável e perfeita, conforme a vontade de Deus. Os 56 dias terminam em 31 de julho, mas Bia ainda vai seguir com o tratamento em casa, onde pretende escrever um novo capítulo. Ou melhor, escrever um livro, que é o meu sonho, sempre foi poder colocar, contar essas histórias, tudo o que aconteceu nesses 56 dias, nas minúcias, né? Obrigada, viu, Bia? Olha só, gente, a força de vontade, o exemplo da Bia, né, tendo que lidar aí com a de Lyme. Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar e aí a gente percebe na reportagem a importância de a gente falar e as pessoas conhecerem essa doença de Lyme. E...